Vamos continuar fazendo mais rock'n'roll aí pra vocês Quero chamar o Cidinho pra vir pra cá Cidinho Leal, o nosso teclado Hoje ele tá na produção, hein? Mas ele era o nosso tecladista, hein? Pera, meu senhor Eu tô pedindo, sem pai e mãe Bem na porta da tua casa Eu tô pedindo, a sua mão E um pouquinho do braço Migalhas dormidas e tetão Raspas e restos me interessam Pequenas poções de ilusão Mentiras sinceras me interessam E esse Cidinho me interessam Eu tô pedindo, a tua mão Me leve para qualquer lado Só um pouquinho de proteção Ao maior abandonado Me ame com amor ou não Raspas e restos me interessam Me ame com um irmão Mentiras sinceras me interessam Me interessam Uau! Essa próxima música é pra quem acredita Que esse vírus já está passando E deseja um Brasil melhor Um Brasil feliz pra todo mundo Todo dia a insônia me convence Que o céu faz tudo ficar infinito E a solidão é pretensão de quem fica Escondido fazendo fita Todo dia tem a hora da sessão coruja Só entende quem namora Agora vambora Me dê de presente o seu bis Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar E a gente dormir Dormir Pro dia nascer feliz Ah, essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar E a gente dormir 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 Pro dia nascer feliz Pro dia Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar E a gente dormir É O mundo inteiro O mundo inteiro O mundo inteiro